Oi, oi meus amores! E aí galera, tudo bem com vocês? Olha o que temos aqui hoje, uma caixa que está até embalada para presente, que é da Re Happy. E é mais um playset que eu adquiri, que eu já queria há muito tempo e eu vou abrir e mostrar tudinho para vocês. Gente, sina de colecionador de brinquedos adulto, né? As pessoas nem perguntam, embrulham para presente, porque acham que você vai estar presenteando alguma criança, quando na verdade o presente é para a gente mesmo. Mas não deixa de ser, né gente? Isso aqui foi um presentão que eu me dei agora, nesse mês de abril, e eu estou deixando para abrir aqui, para mostrar tudinho para vocês. Adivinhem o que é? Vou dar um segundinho aí, hein? Quem souber, escreve embaixo aí se adivinhou. É um playset da Barbie, bem legal, muito, muito variado, e eu acho que vocês vão adorar, porque eu queria muito esse playset, gente. Tem esse e tem o outro que eu pretendo adquirir também, mas esse é o que eu comprei agora, e a gente vai abrir juntinho para ver cada detalhe. Vem comigo! Então, gente, ó, tchan, 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 Barbie, you can be anything. Lembra dessa música? Gente, vamos lá, 3, 2, 1, tchan, tchan, cafeteria da Barbie, gente, mais de 20 peças e elementos, olha isso, eu queria muito essa cafeteria, gente. É um dos playset que eu mais desejava, que eu queria comprar, vocês sabem que eu gosto muito, principalmente dos playset interativos, que dá para a gente fazer, manusear as coisas, gente, é muito lindo, é muita riqueza de detalhes. Já vou adiantando, outro playset que eu quero muito é o... a clínica médica da Barbie, né, aquele é mais caro, então eu tenho que realmente estar bem consciente para comprar. Mas, gente, olha quanto detalhe, isso que me encanta, olha que pratinho com cookies, bolinho tipo cupcake, caneca, garrafinha. Gente, tem muita coisa, muita coisa, olha aqui, bisnaga, ai, meu Deus. E outra, essa cafeteria tem um mecanismo que a gente vai testar hoje, daqui a pouco. Além disso, gente, ainda vem com essa super doll aqui, num corpo curve, né, modelo curve, ela vem com um tênis preto, o tênis eu gostei. Eu sempre olho muito o sapato que a doll vem, para não ver se é um sapato muito comum ou que eu já tenha, né. Então, essa daqui, ela vem com esse vestido meio imitando um macacão, né. Macacão, ó, imitando um... ai, como é que se chama, gente? Avental, né. Mas essas bonecas aqui não são meio fortes, vocês sabem que eu não coleciono esse tipo de boneca. Mas é muito bonitinha, o rosto bem bonitinho, tradicional, e a roupinha é muito bonitinha também. E o tênis, que eu também gostei, com certeza eu vou ficar. Agora, vamos abrir, gente, para mostrar para vocês tudo o que essa cafeteira faz. Estou simplesmente apaixonada. Vim para um ambiente aqui mais claro, gente, para continuar. Mas, então, vamos lá. Tirei da caixa, da caixa principal, que é essa caixa aqui. E eu acho muito linda essas caixas cenários que vem, tá vendo? Porque vem um fundo desenhado no papelão, fica bem legal. Dá para tirar umas fotos muito bacaninhas depois. Mas essa eu não sei se eu vou guardar, porque eu estou em viagem, eu vou ter que levar isso aqui na mala. Então, eu não sei. Talvez eu abra, né, coloque no fundo da mala e leve. Porque fica legal, ó, tem um quadro negro ali com umas coisas escritas, como se fosse de giz, né. Então, fica um fundo, um cenário que eu gosto de aproveitar. Mas tem essas coisas coladas aqui, ó, que vai danificar quando tirar também. Não vai dar para aproveitar, não. Mas eu vou tirar agora as pecinhas, vou tirar até dessa caixa interna e mostrar cada um para vocês. E mostrar o que essa cafeteira faz. Joguei uma luz profissional agora aqui, gente. Olha que legal que ficou. Deu uma clareada, né? Então, tá. Vamos tirar tudinho. Eu vou desembalar, tirar cada pecinha. Depois vou montar só a parte que realmente eu vou levar, né, descartando o papelão. Para a gente ver como é que fica. Tirei da caixa, gente. Para vocês verem agora todos os detalhes de pertinho. Vem muita coisa, tá? Vou dar uma arrumada nesses adesivos, né. Uma passada melhor. Mas vem vários utensílios. Olha, gente. Paliteiro com... Pirulito, né? Sei lá o que é isso. Doce. E eles fixam aqui, ó. É bom que ele fica preso, tá vendo? Ó, não roda. Garrafinha. Eu amo essas garrafinhas. Tenho algumas já, mas é sempre bom. Elas também ficam aqui, ó. Fixas. A... Aquele tabletzinho de fazer pedidos. Das cafeterias modernas, né? Que você mesmo faz seu pedido. Deixa eu ver se ela cabe aqui. Isso. Tá vendo? Aquele que você vai... Digita. Cookies. Pratinho com cookies. O cookies já vem fixado. Ele não solta, tá? Deixa eu ver se ele não solta mesmo. Não solta. Aí tem vários sabores aqui, ó. De... Cremes. Mas isso aqui eu acho que é do mecanismo da cafeteira. Que a gente vai testar daqui a pouquinho, tá? Copo de café. Isso aqui eu acho que é um chocolate, né. Tá escrito Barbie. Cupcake. Isso eu achei uma graça, gente. Olha isso aqui. Que gracinha. Muito lindo. E as tampinhas dos copos. Esse copo aqui vem três. Com as tampinhas já com o canudinho, tá? Tamanhos menores. Muita coisa linda. Vou colocar aqui, então, pra gente fazer o teste. Mas primeiro deixa eu mostrar aqui os detalhes da cafeteira. Olha só, gente. Que lindinha, lindinha. Aqui é a alavanca do mecanismo todo. Eu já tô entendendo. Olha que gracinha. E aqui tem tipo a prateleira. Que você pode depois colocar coisinhas dentro, né. Porque aqui vem papelões. Mas eu tenho docinhos, bolinhos que eu posso colocar depois. E aqui também você pode colocar alguns copinhos. Aqui é um adesivo. Um papelão com adesivo. E aqui também adesivado, adesivado. Mas vamos fazer um tour aqui pra vocês verem tudo que tem aqui. É quase um mini mercadinho, ó. Aqui onde tem as bebidas. Tudo muito bem feitinho. Muito, muito bem feitinho. Olha. A riqueza aqui. Aqui tem os preços. Preço bom, gente. Ó, R$2,50. Café R$2,50. Frappé Vanilla R$2,50. Olha que lindo. Aqui tá escrito Barbie. Então vamos preparar pra gente ver como funciona esse mecanismo dessa cafeteira aqui, gente. Vamos lá. Pessoal, montei, montei. Tô apaixonada. Vocês não estão entendendo tanto que eu tô apaixonada. Só lembrando, vou tentar consertar esse torto desse adesivo, gente. Isso aqui me dá muita agonia. Mas vamos lá, bola pra frente. Olha só que coisa fofa, gente. Coloquei canequinha aqui. O copo de café maior. A tampa desse aqui que nós vamos preparar agora. Aqui o tablet, né, de pedidos já coloquei. E aqui, gente, veio com essas, com esses papelões. Com esses papelões aqui. Então, mas vocês sabem que eu não gosto dessa coisa fake, né, gente? Eu gosto é da vida real, da realidade. Então eu tirei já os papelões. Provavelmente não aproveitá-los ei. Mas, bonitinho, veio o desenho e tal. Mas eu tirei os papelões e ficou as prateleiras de vidro. Aí eu coloquei aqui, ó, os doces, o cookie, o cupcake. Fica uma gracinha eles aqui dentro. Olha só. A água, já coloquei aqui na seção de água. Também tem duas. E agora a gente vai mostrar pra vocês como funciona esse mecanismo aqui. Que é da cafeteira, tá bom? A gente já colocou, abri aqui a tampa. Coloquei, a gente roda nesse mecanismo aqui do lado. A gente roda. Peraí, gente. Tô com uma mão só aqui. A gente roda e vai. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Peraí que vocês vão gostar, porque eu amei. Gente, então, ó, abri essa tampinha e coloquei esses três sabores que vieram. Olha aqui. Chocolate ou caramelo, né? Esse, o verde e o rosa. Você roda aqui e põe na frente o sabor que você desejar. Eu vou fazer primeiro, então, o de caramelo, tá? Colocamos aqui, coloco ele nessa posição, fecho. Esses copinhos, eu já encaixei um aqui embaixo. E aí é só virar a alavanca, gente. Você está assim, você pega essa alavanca e olha lá o sorvetinho cair. Plã! Aí você tira o copinho, coloca a tampinha. E está pronto. Olha, gente, olha isso! Olha isso, que coisa mais linda! Ah, não, gente, fala a verdade. Ficou prontinho. Vamos fazer mais um? Agora empolguei, hein? Vamos pegar o copinho. A gente tira a tampinha, posiciona o copinho no lugar. Vamos fazer qual sabor agora, José? Morango ou de menta? É morango. Então, vamos rodar o morango. O José é meio cinegrafista. Agora vamos rodar aqui. Três, dois, um. Tchan! Prontinho. Que rápido, né? Essa cafequeira é bem expressa. Concaixa perfeitamente. Encaixa perfeitamente. E a gente coloca só a tampinha e está prontinho para você entregar para o seu cliente. Ai, que coisa linda! Gente, agora o José estava aqui comigo, né? Quis fazer um, lógico. Primeiro, coloca o copinho na posição. Eu estava assistindo, né? No mínimo eu consegui, né? Encaixa, bem encaixadinho. Roda nessa alavanca aqui o verdinho até na posição do meio. Ai, não quero... Até encaixar no meio. Encaixou? No meio e a alavanca. Agora a alavanca. Um, dois e... Tchan! Pode tirar? Tchiii! Apaixonei, vou roubar. Cadê a tampinha? Tá com você. Tá aqui no chão. Ah tá, gente, porque eu dou o trem é transparente. Tá pronto. Dá pra pôr na mão? Mostra aqui. Dá pra pôr na mão, mas mostra aqui pra mim. De menta. Olha que lindo. Assim, todos muito bonitinhos. Mas o de caramelo e chocolate é o mais gostoso, gente. Ah não, fala sério. Vamos ver se a boneca consegue segurar? Prontinho, a boneca segura, porque eles têm aqueles ganchinhos do dedo. Olha, está aqui, ela entregando para o cliente. Muito obrigada pela preferência. Espero que volte na nossa cafeteria. Gente, muito lindo. Me conta aí, o que vocês mais gostaram dessa cafeteria? Eu amei esse mecanismo da cafeteira. Amei demais essa caneca. Gente, resumindo, eu amei tudo. Por quê? Esse copo aqui também, hiper, ultra, mega realista. Olha aqui. Que copo maravilhoso. Isso aqui eu adorei. Isso, tudo aqui eu adorei. Tudo, tudo, tudo. Olha, o José conseguiu colocar os... Desculpa, pessoal, foi aqui que pediram um de menta? Sim, foi aqui. Então, top. Muito obrigada, dona Barbie. Voltem sempre. Gente, eu adorei, adorei. Espero que vocês também tenham curtido esse vídeo. E eu vou fazer muitas fotos com isso aqui, gente. Vou fazer altas imagens e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, corre lá. O Instagram é esse que tá aparecendo aí, tá? Arroba Barbie Reutemann. Todo dia tem muita foto linda, muita foto legal. E é isso, gente. Essa foi a cafeteria da Barbie que nós compramos agora em abril. Espero que vocês também tenham curtido. Um beijão. Se inscreva no canal, ative o sininho e dá o seu like aí, gente. Isso ajuda muito, tá bom? Espero que vocês não esqueçam de deixar um like pra gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.